Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Saudades? Mais um encontro nosso e hoje nós vamos falar sobre a equivalência de expressões algébricas, um assunto super legal. A gente vai tentar fazer de um jeito diferente para ficar mais legal ainda para vocês, vocês entenderem tudo bem, tranquilamente, tá certo? Então, lembrando, na nossa última aula a gente verificou a construção das propriedades da circunferência e também fechamos essa relação aí que tinha com a bicicleta, com a roda e tudo mais, né? E hoje nós vamos verificar e validar a equivalência entre as expressões algébricas, tá certo? E para isso, a gente veio aqui para Serrambi, aproveitar um pouquinho da praia, né? E aí, especialzinho, colocar aqui nosso ponto de plano de fundo para a gente desfrutar aqui desse momento. Perceberam que eu trouxe uma figura aqui um pouquinho diferente, né? Essa figura daqui é um quadrado que está subdividido em 25 quadradinhos diferentes. Então, a gente tem aqui 25 quadrados menores e hoje a brincadeira que a gente vai fazer tem mais a ver com isso aqui, tá certo? O que é que eu vou fazer nesses 25 quadrados, então? A gente quer logo relacionar a ideia que esses 25 quadrados, cada um desses quadradinhos vai ter uma unidade de área, tá certo? Cada um dos 25 quadrados tem uma unidade de área. Se a gente está falando de centímetros, né? A medida, vai ser centímetros quadrados. Se a gente está falando de metros, vão ser metros quadrados. Se a gente está falando de quilômetros, quilômetros quadrados. Se a gente está falando de milímetro, vai ser milímetro quadrado. Se está falando de polegado, vai ser polegada quadrada. Tá certo? Enfim, a unidade que a gente estiver utilizando, a gente vai fazer ela ao quadrado, tá certo? Por isso que a gente chama de unidade de área, o A. E aqui eu estou colocando essa lembrancinha aqui embaixo para poder a gente passar sobre isso aqui, certo? O que é que eu vou fazer então? Eu tenho figuras aqui de 1A possíveis e 2A, 2 unidades de A. A figura que a gente tem uma unidade de área é só um quadradinho, tá bom? E ele está representado aqui, só pode ser ele desse formato. E a gente vai sempre representar ele na cor vermelha. As figuras que tem duas unidades de área são duas posições possíveis. Ou ele vai ser na horizontal, os dois quadradinhos, ou eles vão ser os dois na vertical, tá certo? Então são as duas possibilidades que a gente tem aqui para representar duas unidades de área. E a gente sempre vai colocar essas representações na cor azul, tá bom? Uma unidade de área vai ser o vermelho, duas unidades de área vão ser azuis. Três unidades de área, professor, a gente vai colocar na cor roxa, tá certo? E essa cor roxa a gente tem alguns formatos. A gente pode pensar que são os três na vertical, os três na horizontal, tá certo? Mas também ele pode fazer como um cantinho ali, um L, certo? Um que fica aqui, ó, nessa posição, ou nessa, ou nessa, ou nessa daqui, tá bom? Tranquilo até então, né? Nesse nosso momento, a gente vai utilizar até quatro. Poderíamos utilizar até cinco, que é o limite daqui de cima, ó, tá certo? São cinco unidades de área que a gente pode colocar ou na horizontal ou na vertical. Não daria para colocar seis unidades de área esticados, mas a gente teria outros formatos possíveis. Mas a gente não vai explorar isso, vai explorar até o quarto. E as de quatro, a gente tem várias possibilidades. A mais comum de todas, eu nem coloquei aqui porque já estava muito cheio, mas são aqui os quatro juntinhos formando um outro quadrado, tá bom? Mas pensem também que a gente pode ter os quatro compridinhos, tá certo? Todo na horizontal ou todo na vertical. A gente pode fazer um L em vários formatos aqui, ó. Aqui tem um L, aqui, aqui. Ou a gente pode ainda ter essa figura daqui, ó, formando como um T, tá certo? E aí, também, essa unidade aqui tem quatro. Então, todos os de quatro unidades de área, a gente vai e o verde, quatro unidades de área. E por que a gente está fazendo isso? A ideia é a seguinte, a gente pode pegar nossa figura inicial, vou colocar aqui para o canto, e a gente preencheu todo o espaço da gente inicial que tinha 25 quadrados na cor vermelha, tá certo? Essa é a forma mais simples de preencher. Nessa forma simples de preenchimento, a gente tem 25 quadradinhos vermelhos, sendo que cada quadradinho vermelho tem uma unidade de área. Os quadradinhos que têm uma unidade de área, tá certo? Que são os vermelhos, a gente vai representar com a letrinha A. Aqueles que têm duas unidades de área, a gente vai representar com a letra B. Os que têm três unidades de área, a gente vai fazer com a letra C, tá certo? E os que têm quatro unidades de área, a gente vai aqui na letrinha D. Tá certo? Então, A, uma unidade de área. Sempre vão ser os vermelhos, a gente vai indicar. Os azuis que têm duas unidades de área, a gente vai indicar aqui, ó. Com a cor azul, e na letra B. Os da letra C, são os roxinhos que têm três unidades de área. E, na letra D, os que têm quatro. Percebam o seguinte. Figura completa, 25A. Então, a gente pode colocar uma expressão algébrica. A expressão algébrica é aquela que a gente usa a letrinha para representar uma quantidade que a gente está omitindo ou uma quantidade desconhecida, tá certo? Que a gente quer descobrir ali, que é generalizar. Então, a gente diz que a fórmula de preenchimento, a expressão algébrica que representa o preenchimento dessa figura são 25A. Tá certo? Lembrando que A é uma unidade de área. Agora, eu já mudei a figura. Percebam que eu usei verdes e usei um vermelho para complementar, né? Até porque o verde são quatro unidades de área. A gente não conseguiria chegar no número 25, porque o máximo é 24 para preencher. Tanto é 24 que a gente tem 5 aqui na vertical. Isso daqui já dá 20. Mais um aqui em cima, na horizontal. Deu 24. E a gente completou com aquele pontinho lá, vermelho. Tá certo? Com isso, como é que fica a nossa equivalência aqui? Um vermelho e seis verdes. Lembrando que um vermelho é um A. E os seis verdes estão lá embaixo. Seis, tá certo? Seis de... Tem um oito aqui, mas tá errado, não? Não é oito, não. Cadê o oito aqui do C? Vou cobrir aqui para não ficar com o erro. Mas é zero. O que vai acontecer, então? A expressão algébrica aqui... A expressão algébrica aqui... A expressão algébrica aqui...